Olá amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 17? Hoje é dia 17 de novembro, está fazendo uns 30 graus aqui em Curitiba, o estúdio está um forno, está muito quente e eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, começando pelo isolamento do telhado e eu estou sem dinheiro para fazer isso, aí ao mesmo tempo o vídeo que eu estou editando agora, que é o que vai me dar dinheiro para fazer isso, eu não estou conseguindo fazer porque eu estou tipo estagnado, então a falta de criatividade, o vácuo criativo somado com o cansaço mental, que eu não tiro férias há alguns anos e aí para melhorar, a minha câmera, sendo que ela está aí, mas a minha 5D Mark III deu sinais de que ela está prestes a ser aposentada, porque no meio do rolê lá da aldeia indígena, ela deu um sinal de que estava, né, começou a dar umas falhadas e tal. Então, posto tudo isso, eu decidi gravar esse vídeo, porque muita gente às vezes quer ser fotógrafo, quer ser filmmaker, porque acha legal, porque tem isso como hobby e aí você, quando começa a trabalhar com isso, isso vira um trabalho como qualquer outro, né, só que diferentemente de um trabalho como qualquer outro, você precisa da sua criatividade para poder exercê-lo e aí quando você entra no vácuo criativo, não sai nada. Então, às vezes a gente tem que fazer o seguinte, um chefe meu na Coca-Cola, ele falava, ele contava a historinha do linhador, que ele ficava tentando cortar a árvore e o machado dele estava desafiado. Desafiado? É, sem fio. E aí um cara mais velho olhava para ele e falava assim, ei, por que você não para e afia o seu machado? E o cara falava, não, não, estou sem tempo. Daí ele continuava batendo daquele jeito. Então, às vezes, a gente tem que parar e fazer alguma outra coisa para que as ideias depois voltem mais frescas e tal. Como eu não estou podendo tirar férias, tenho muita coisa realmente para fazer, eu estou que nem o cara, não tenho tempo para afiar o machado, eu faço pequenas saídinhas, pequenas coisinhas, que nem foi a saída de ontem lá na aldeia indígena, né, e aí nisso eu vou dando um respiro. Então, esses dias o Antônio Neto me mandou uns filmes de cinema e aí eu falei, cara, vou testar. E desde que ele me mandou já faz um mês quase, eu não testei nenhum dos filmes. Então, acho que agora é uma ótima ocasião para fazer isso, porque isso aqui está totalmente parado. E está muito quente, então vamos lá. Vocês podem ver que está tudo uma zona, caixas. Aqui vão ser prateleiras, vão ter bancada. Esse é o telhado que eu falei para vocês, que eu preciso revestir ele do lado de fora. Então, se alguém tiver um bom contato, manda para mim, por favor. Eu agora vou pegar a câmera. Nikon, Olympus. Aqui estão os filmes. Essa aqui já está com filme, então eu vou acabar esse filme. Vai ficar assim, tá? Obrigado, Pinterest. É mais ou menos isso que vai ser aqui. Então, é isso aí. Então, agora vamos lá fora. Acontece que lá fora está... Agora está nublado, mas está muito quente. O ideal mesmo seria eu tive que fotografar uma... Como é um filme de cinema, eu acho que o ideal seria fotografar uma atriz. Então, eu acho que eu teria que procurar uma atriz para fazer isso. Às vezes, tem uma por aqui. Nossa! Eu tenho uma atriz aqui. Que ficou em silêncio esse tempo todo. Fingindo que eu estava aqui. Muito bem, se comportou muito bem. Você e o Sérgio. Está me segurando. Está se segurando para a Rey. Então, vamos gastar esse filme que está aqui. Esse filme, eu comecei ele lá no Montes Perdidos, tá? E temos... Tem 22, então. São 36 fotos no total. Então, a gente tem 14 fotos aí. Viu como faz a conta rápida? A anjinha? Eu não consigo, eu não consigo. Não? É. Isso é demais. Então, a gente vai fazer essas fotos aqui, tá? Então, essas são as paradinhas que a gente tem que fazer de vez em quando para dar um respiro e depois continuar com o trabalho. Beleza? Beleza. Beleza, tá bom. Depois não se pode falar. Deixei, vai fazer um clichê. Clicê. Será algo nunca visto antes na história de Instagram. Ah, isso aqui está muito, Blogueirinha. Essa parede, assim... Nossa, tudo seu aqui, Blogueirinho. Meu Deus. Tudo seu. Blogueirinha. Legal. Acho que tem, né? Acho que temos. Acho que temos. Acho que temos. Deu para dar uma desbratinada. Agora eu vou voltar para o meu trabalho. Não, eu não vou. Eu vou tomar alguma... A gente vai tomar alguma coisa no posto aqui do lado agora. Gostou? Sim, senhor. E o senhor? É isso aí. É isso aí. Por que vocês estiverem cansados? Parem. Afinem o machado. Depois... Tirem fotos de uma atriz. Tirem fotos de uma atriz. E sigam a gente no Instagram. Exato. Eu sei por que você tem isso. Não faz. Me segue no Instagram. Beleza. Aqui o Instagram. Siga a gente no Instagram. E a gente se vê depois a qualquer momento. Com qualquer besteira. Quando tem um rosto criativo. Tá bom? Beijo do gordo. Tô com o filme aqui, tá? Eu tô deixando ele aqui em um banho com bicarbonato. Pra tirar uma película protetora que tem nesse tipo de filme. E aí vamos ver o que que saiu, tá? Então, cena pros créditos da Marvel. Vamos ver as fotos que saíram de filme. Na digital, vocês já podem ver aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí